Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, e hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês um Top 5 diferente, porque saiu aí um preview, cara, muito da hora do Gran Turismo 7, aí jogo exclusivo do Playstation 5, que tá sensacional. E o Top 5 de hoje vai ser sobre as 5 maiores e melhores novidades que o Gran Turismo 7 vai trazer pra gameplay da série, cara. Então vamos lá, vamos falar sobre eles aqui rapidinho. O primeiro deles que eu achei muito legal, fiz uma listinha aqui assistindo a apresentação, é o Foco na História dos Veículos. Parece que vai ser bem legal, eles vão ter uma sessão que vai ser tipo um museu pra cada veículo ali, óbvio que nem todos vão ter informações muito completas, mas a maioria dos veículos vai ter informações bem completas e até vai contar com citações dos próprios designers, cara. Os caras que fizeram a aparência do veículo, né, que fizeram todo o projeto do veículo, vão estar ali presentes no jogo, né, óbvio que eles conseguiram, não vão ser todos, mas tendo comentários sobre por que que ele fez o carro daquele jeito, por que que o designer daquele veículo é desse jeito. Então, cara, muito legal e também histórias, por exemplo, do Fusca, né, que é um carro que foi criado lá durante a Segunda Guerra Mundial, que era um carro barato, de trabalho, não sei o quê. Então, todo esse tipo de coisa vai ter um foco bem grande e você vai poder conhecer cada vez mais, ao invés de só conhecer o carro como ele anda na pista lá e como você controla ele, você vai poder conhecer realmente a história por trás, o que motivou aquele veículo a ser feito, a ser produzido, qual é a história por trás dele. Achei isso uma coisa sensacional, que eu não vi nenhum outro jogo de corrida fazer, então, uma excelente novidade. A segunda novidade muito louca aqui do Gran Turismo 7 são as corridas personalizadas. Ele vai vir agora com o modo que você vai poder pegar as pistas aí que você quiser, as dezenas de pistas que vão ter no jogo, e você vai poder criar suas próprias corridas e compartilhar elas online, né, podendo botar, ó, essa corrida aqui vai ser só esse pedacinho aqui da pista que você está usando e vai ter uma baita chuva aqui, então, você vai ter que correr nessa pista sempre na chuva, entendeu? Então, você vai poder criar do jeito que você quiser, botar quantos adversários você vai escolher que vai ter naquela corrida e tal, então, vai ser um negócio meio parecido com, não é tão livre quanto, mas no estilo lá do GTA V, né, das corridas personalizadas, você vai poder colocar um monte de coisa aí, definir os padrões, como você vai fazer para ganhar e tal, então, vai ser bem personalizada, vai ser show de bola aí as corridas personalizadas do Gran Turismo 7, tá? A terceira novidade maravilinda são os gráficos maravilhosos com o Ray Tracing, olha isso aí que está aparecendo na tela, mano, está uma coisa de louco, vocês sabem que eu sempre falo aqui que jogo de corrida é uma coisa absurda, mas esse, cara, com o Ray Tracing, olha que lindo, e lembrando que esse não é um jogo que roda no PC, né, cara, é um jogo exclusivo dos consoles, então, é um jogo do Play 5 e olha a beleza gráfica que está aí, o cara está sensacional, uma coisa de louco mesmo, realmente está já em alguns ângulos ali que aparece e você não consegue, né, saber se é real ou se é um jogo, é uma coisa muito sutil a diferença, cara, e está maravilhindo, com certeza o Ray Tracing aí vai trazer um realismo gigante para os jogos de corrida no quesito dos gráficos, tá? A nossa quarta inovação show de bola aqui são os efeitos de tempo ultra realistas, e isso, quando eu vi na apresentação, eu fiquei maluco, porque eu achei muito da hora, e é uma baita ideia, e é diferenciada aí dos outros jogos de corrida que eu tenho visto, tá? Porque o que vai acontecer agora, eles estão focando em trazer um realismo para o jeito que o sistema de tempo, né, ali de clima funciona no jogo. Então, por exemplo, se chover muito numa corrida, no começo da corrida, a pista vai ficar óbvia, encharcada, vai criar poça e tal, só que daí se parar de chover no começo da corrida ou no meio da corrida, o jogo vai entender isso, e baseado assim, se tiver muito sol, a água que tiver na pista vai evaporar, e o lugar vai começar a mudar aquela pista, não vai ficar mais, né, tão, vai correr o estudo de aquaplanar e tal, então vão ter todas essas sutis interações aí com o tempo, dependendo de como está o sol, se vai estar nublado, se o sol vai estar muito forte e tal, então vai variar aí o jeito que a água evapora, se vai subir névoa, não sei o que, vai ter uma infinidade aí, muitas coisas mesmo, para ter essa diferenciação em como você corre, cara, então não vai ser apenas, ah, essa corrida aqui é na neve, então é desse jeito. No meio da corrida pode mudar alguma coisa e você vai ter que se adaptar ali ao novo jeito que aconteceu ali e do jeito que deixou a pista, né, cara, então muito legal, achei essa uma das novidades realmente mais diferenciadas mesmo para o jogo que vão trazer um efeito tanto no gráfico, né, no visual, também muda bastante com essas alterações, e também um efeito muito grande na gameplay, né, cara, então uma baita ideia sensacional que a galera do Gran Turismo tem. E para terminar nós temos aqui os replays sincronizados com a música, que eu achei uma coisa bem legal também, que a gente sabe que uma coisa muito boa nos jogos de corrida é sempre quando você termina, você olhar o replay do que você fez, até para a galera que é mais casual de olhar, só pela beleza dos replays mesmo, que são muito bonitos, quanto para a galera que é mais aficional e tal, e olha, ah, olha aqui, nessa curva aqui eu poderia ter feito o percurso um pouco mais fechado ou mais aberto, ter acelerado antes, ter acelerado depois, então você consegue ter para os dois lados essa utilização dos replays, né. E agora eles vão fazer uma coisa legal, que vai ter uma sincronia com a música que estiver tocando, então sempre vai ter uma música tocando durante o replay, né, cara, na maioria das vezes, e o jeito, os cortes de câmera e os ângulos de câmera vão ter também aí influência em como, baseado na música, né, cara, então quando a música está tocando, vai ter uma inteligência artificial ali do jogo que vai tentar cortar o replay para combinar com a música que está tocando, então sempre que você ver um replay, pode ser o mesmo replay, se tiver uma música diferente tocando, cara, você vai ter outro tipo de corte e outro tipo de sensação para aquele replay, então eu achei isso muito legal também, que vai dar mais aquele ânimo, né, cara, vai transformar cada replay e cada corrida que você for ver, dependendo da música que estiver tocando, e combina, né, fica parecendo como se fosse um trailer ali que você está assistindo, né, parece que é uma coisa pensada, ah, eu vou colocar esse corte aqui por conta da música, e daí vai cortar dessa cena para essa, a hora que estiver aqui a câmera vai subir mais, tá, então vão ter essas alterações que vão ser bem legais e vão dar um dinamismo muito maior para os replays aí do Gran Turismo 7, beleza? Mas então é isso, tem mais outras novidades aqui que eu poderia citar para vocês, tá, tem uma porrada de coisa, várias pistas com 7 jornadas, quantidade de carros enorme e tal, mas eu achei que essas 5 aqui foram as mais legais e as mais impactantes aqui, então elas que eu trouxe para vocês, deixa aí nos comentários outras novidades que você achou aí, muito boas aqui no Gran Turismo 7, também não esquece aí de deixar aquele joinha maroto para ajudar aqui na divulgação, não esquece de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Join Video Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo e também... E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri